o salve tropa Anderson do canal você querido rapaziada hoje é mais um vídeo daqueles que eu mando sempre um salve para os meus novos inscritos com às vezes conhece o cara a cara aí e às vezes olha lá pô mas o cara não tá trazendo os conteúdos que prometeu tal rapaziada fica tranquila que eu vou trazer esses conteúdos e conteúdos vão vir sim para o canal tá voltar usando tá essa plataforma YouTube para ajudar bastante gente como vocês estão me ajudando eu também quero ajudar todos aí como muitos que me seguem aí novos aí não sabe dos horários da minha live que ainda acabaram de se inscrever não compartilha minhas lives estão meio perdidos sempre na descrição eu deixo lá que a partir das 19 horas e as pessoas que me conhece conversaram comigo sabe que a partir das 19 horas de segunda sexta eu faço Live aqui no canal é a final de semana a partir das 14 16 horas até às vezes 19 horas eu faço Live também quando eu não tô com outras ocupações aqui você sabe né a gente tem que correr atrás de pagar as contas outras coisas e tais mas eu tô sempre por aqui trazendo vídeo como esse aqui mandando um salve para a tropa que tá se inscrevendo no meu canal aí tá mandar um salve mais uma vez aí para tropa de pirituba aí hoje que trombou comigo aí tá no dia 27 tá não sei que dia que vai sair esse vídeo aí no domingo na segunda-feira ou na terça não sei tá mas vou mandar um salve aí para o Diego tá brabo demais para o Eric Guilherme para o Igor Santos o William Kaique o Ilha de novo tá Vinícius tá e Miguel são irmãos Vinícius e irmãos Kaique também brabo demais Gustavo Mateus Daniela Sunalita Sula Sulamita braba demais o nome Vinícius e Giovana brabo demais irmãos João Guilherme Flávia Ana Paula no painá para painá na verdade no painá João Guilherme brabo demais Gustavo Leonardo Carine Stephanie Rodrigo Henrique Duda é a Nayade é isso mesmo Nayade Gabriel Tiago João João PT que eu falei né Lucas Gabriel amigo Giovana é Gabriel todos eles são amigos Gabriel Giovana e Gabriel de novo são todos amigos Cauã e Cauã também brabo demais Alisson Charles Luiz Juan Gabriel Santos Guilherme Leonardo Vinícius Alves Wallace brabo demais rapaziada é muita gente tá mano topa demais Kevin Igor Ferreira Felipe Charado meu sobrenome na verdade Kaique Paiva Lima brabo demais Ana Vitória brabo demais Kaique Barbosa brabo demais Kelvin Raíssa Rick Igor Jorge e Júlia Ferreira brabo demais essa foi a tropa aí que bateu de frente com Ander aí com e sabe quem eu sou assim além de vocês que estão sempre aqui no meu canal acompanhando aí tá fala para vocês tem paciência rapaziada que a gente vai trazer conteúdo aqui diferente para vocês hoje eu tô com meu espacinho pequeno aqui muitos já conhece meu canal sabe que eu tô uma bancadinha pequena que apertada não dá para me fazer muito trabalho mas mais para frente aí rapaziada se Deus quiser eu vou buscar um espacinho para fazer esse serviço tipo particularzinho aí que dá para dar uma ideia para você que tá em casa ou que tem um filho uma filha aí às vezes um celular que tá zoadinho aí não tá dando aquele caldo mais mas você não tem dinheiro para comprar a gente pode dar uma melhoradinha aí com algumas configurações dentro dele aí um PC precisando um upgrade tá falando nisso também aqui na descrição do vídeo tem a loja.com informática se você tá com aquela grana para gastar quiser marcar um encontro comigo lá buscar as peças você não manja eu vou lá com você lá monto o pezinho com você lá mas as minhas que estão lá são a Jade e a Valéria porque eu quero ir lá tomar aquele café brabo com elas lá tal participar da a conversa e tudo mais tá e ganhar um desconto também né mano né enfim rapaziada vai na loja loja física na loja santifigena são paulo tá é sou cliente lá tem um tempo já comprei já comprei várias coisas lá nada de caro mousepad o microfone o mouse tem de tudo lá dá para você montar um PC completo tá então vale a pena falar com a Jade e a Valéria elas vendem para todo o Brasil não é só para o São Paulo não tá vai lá fazer orçamento sem compromisso nenhum toma aquela água gelada enfim se conversa com as minas que as minas são braba tá rapaziada esse foi o salve de hoje aí para a rapaziada que se inscreveu no canal agradecida aos 2.800 inscritos a gente tá em busca dos 3k e até o fim do ano aí com apoio de vocês não esquece se compartilhou a live com algum amigo pediu para se inscrever fala para não esquecer que tem que ativar o Sininho para não perder as notificação e sempre deixar o like e comentar em todo vídeo meu que eu tô soltando vídeo toda semana e às vezes dando alguma dica que não tem nada a ver mas pode ser que sirva para o amigo seu então vale a pena também você dá uma pesquisada na minha playlist do canal lá para ver se serve para você ou para algum amigo seu tá bom tropa foi só isso hoje valeu tamo junto até o próximo vídeo aí mandando um salve para vocês fui rapaziada